Na manhã desta segunda-feira, a Casa da Criança de Guaxupé recebeu um veículo através do deputado estadual Carlos Mosconi, que esteve presente na entidade conhecendo todos os trabalhos realizados com seus assistidos. Essa Casa da Criança aqui é uma casa exemplar. É uma casa que tem aí, cuida de 120, 130 crianças, sendo 20 crianças moradoras aqui. Portanto, faz um trabalho, eu acho que é um trabalho que merece todo o apoio, toda a nossa admiração e todo o trabalho. Acho que tudo o que a gente fizer para uma entidade como essa, a gente está fazendo pouco. Porque isso significa uma condição de vida muito melhor para essas crianças. As crianças passam aqui o dia inteiro, essas crianças são muito bem tratadas aqui, são alimentadas aqui, são cuidadas do seu ponto de vista de higiene, do seu ponto de vista médico. E elas podem, a partir daí, divisar um futuro, não é isso? Então, acho que a gente tem que fazer, e eu faço com muito gosto. Eu fiz aqui, trazendo aqui esse carro, foi até para atender uma solicitação feita pelo prefeito Jabes, pelo vice-prefeito Dr. Heber. E eu vi aqui, visitei a casa, eu fiquei muito admirado com o trabalho que ela faz. E acho que Guaxupé se destaca muito nessas questões. Eu acho que Guaxupé é uma cidade admirável, porque cuida do que precisa ser cuidado. Cuida da vida das pessoas, pessoas mais de idade, crianças, como acontece aqui. E eu fico muito feliz em poder também contribuir com o meu trabalho para que essas coisas possam acontecer de forma positiva aqui em Guaxupé. O Moscone nos ligou, dizendo que tinha um veículo à disposição das entidades de Guaxupé. E nós sabemos do trabalho que a Casa da Criança faz, atendendo por volta de 150 crianças, hoje, nesse ano de 2013, início de 2014, e dando a mais válido do que trazer um carro para os melhores trabalhos da Casa da Criança. E a gente preocupa com ela, não é só com a questão do veículo, não. Nós preocupamos com a Casa da Criança, com a subvenção que a Prefeitura repassa. Nesse ano, a Prefeitura deve repassar por volta de 450 mil reais para a Casa da Criança, para que possam os trabalhos da Casa da Criança, a cada dia, ter mais qualidade, trazer mais segurança a essas crianças que vivem até em berçário. Hoje, nós visitamos aqui, a gente sabe, já vim três, quatro vezes durante a minha gestão na Casa da Criança. Nós sabemos que tem criança de dois, três meses aqui, que vai até o adolescente de 15 anos. E a Casa da Criança está de parabéns, o Sr. Vicente, com toda a sua equipe, com toda a sua diretoria, o Sr. Joaquim, que está aqui, fazendo um trabalho voluntário, e um trabalho maravilhoso de dedicação a essas crianças, os funcionários todos da Casa da Criança, de parabéns. Nós só temos que agradecer. Isso que nós trouxemos é um bem material, e o que está lá dentro é um bem humano, e é isso que vale, a educação a essas crianças, poder fazer com que essas crianças ainda sonem com uma vida melhor a cada dia. A Casa da Criança é uma instituição que atende, em média, 150 crianças por dia, de 6 a 14 anos, nos períodos matutino e vespentino. A entidade oferece para seus assistidos alimentação adequada, higienização pessoal, reforço escolar, transporte e lazer. Nós temos um veículo que já está bem usado e precisando de manutenção. Ele está chegando em boa hora. Então, a gente tem aqui necessidade para levar a criança em creche, em médico, em hospital, em escolinha. Enfim, a área administrativa também exige muito um veículo. Então, ele está chegando em boa hora, vai nos ajudar demais.